Muitas vezes a gente fala aqui sobre doenças, faz programas falando sobre determinadas doenças e a pergunta que a gente faz é assim, você já ouviu falar sobre essa doença? Já viu alguém essa coisa toda? Essa pergunta, por exemplo, não cabe para a tuberculose, porque com certeza você já ouviu falar sobre essa doença. Com certeza você já soube de alguém que tem essa doença. Talvez até você saiba quais são os tratamentos para essa doença, mas ainda assim é uma doença que continua crescendo no nosso país, no nosso país e no mundo, continua matando gente aí e é uma loucura, né? Eu lhe interrompi e volto com a palavra para você. Não, falando sobre a questão do estigma, é muito forte, assim como a AIDS é um estigma forte também, e a tuberculose é a principal causa de doença conhecida que afeta as pessoas com HIV. Ou qualquer pessoa que tenha doenças imunodepressoras. Tem o bacilo, baixou a imunidade, o bacilo começa a se manifestar. No caso das pessoas soropositivas, isso é muito forte. E são pessoas que, muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho, recebem uma série do Brasil todo, pessoas que fazem contato, que faz o tratamento bonitinho, quando volta para o emprego, é demitida compulsoriamente, os colegas não querem essa pessoa mais junto. Em comunidades, isso acontece com uma frequência muito grande. Então, a pessoa, às vezes, prefere esconder o remédio, ou não ir no posto de saúde, porque o agente comunitário pode comentar com alguém, e tudo isso parece bobagem para quem escuta seus casos isolados. Mas isso vai se somando, e são barreiras a mais a serem transpostas por essas pessoas. E o caso acaba que a pessoa interrompe o tratamento, e com o tratamento interrompido, ela acaba adquirindo resistência. Aquele tratamento que poderia ser de seis meses, vai, às vezes, a dois anos, em alguns casos, até chegar a ser totalmente resistente o bacilo e não ter cura. Então, na realidade, as dificuldades para a pessoa fazer o tratamento, mesmo quando ela tem consciência, já são muito grandes. E as pessoas que lidam com essas questões têm poucas informações. Então, hoje ainda é muito comum ir num posto de saúde e a pessoa sair com uma receita de xarope, para tomar, porque ela está gripada, e não é. As pessoas esquecem ainda, apesar de todo o movimento que se faz para mudar esse conceito, mudar os protocolos, é muito cômodo a pessoa não olhar com a atenção especial, pode ser tuberculose. Faz o exame, se for, vai tratar, se não for, o tratamento é diferente. Mas essas barreiras ainda são muito grandes. É, eu sei que pode ficar meio agressivo falar isso, mas eu vou falar, porque preconceito é muita burrice, né? É muita burrice de quem age com preconceito, do empregador que demite por conta disso, da pessoa que não fala porque, ah, vai acontecer. Ela não busca também ter a informação para ser um agente de esclarecimento. Cara, é muita burrice. É o nome, assim, que me vem à cabeça. Sabe, quase que numa indignação pela prática dessa questão, desse preconceito. A gente está falando aqui da tuberculose, e mais uma vez, né? Você já falou do Tiaguinho, foi um negócio diferente. A gente fala em tuberculose, vem logo a questão pulmonar. Só para esclarecer o nosso telespectador, quais são os tipos de tuberculose que, na verdade... A gente brinca que a tuberculose só não dá na unha e no cabelo. Ou seja, qualquer órgão do corpo humano, quando eu digo qualquer órgão, é qualquer órgão mesmo, qualquer tecido. Você tem também... Eu estou tratando agora, a minha equipe está tratando no Hospital de Curicica, três casos de tuberculose de vértebra. Um caso de tuberculose de prega vocal, que a gente chamava antigamente de corda vocal. E não é por achismo, foi feita uma biópsia da corda vocal, o indivíduo estava rouco, tirou-se um fragmento, levou-se para o laboratório e deu tuberculose. Nós estamos tratando de meningite e tuberculose, ou seja, a gente pode ter tuberculose em qualquer órgão. Por que a gente dá ênfase à tuberculose pulmonar, assim, normalmente? Nós, técnicos e a população em geral. Por que é a mais comum? 90% dos casos de tuberculose são pulmonares. E é que se transmite. E o segundo problema é que é a única que se transmite. Então, uma tuberculose pulmonar é aquela que mantém... A gente está tentando defender a nossa vida, né? Nós, técnicos, nós, médicos, profissionais de saúde, queremos curar as pessoas. As bactérias, por outro lado, são seres vivos que tentam se preservar. Então, elas formam, por exemplo, elas têm um potencial de multiplicação, você imagina. Por isso que a gente não fala em eliminação da tuberculose, erradicação. 2 bilhões e 300 milhões de pessoas na Terra hoje têm a bactéria dentro de si. Essas pessoas, 90% dessas pessoas, a 95% vai nascer, vai em algum momento se infectar e vai morrer sem desenvolver a tuberculose. Nós, essas pessoas, ao morrerem, vão estar morrendo antes da bactéria. A bactéria, depois que o hospedeiro morrer, ela vai acabar morrendo também, por falta de oxigênio. Ela se alimenta de oxigênio também. Então, veja bem, ela vai ficar vivinha até o último momento que ela possa. Por que que é para a bactéria, para a família da bactéria, para a espécie, micro, bactéria ou tuberculose, é importante essa multiplicidade de hospedeiros? Para preservar a sua espécie. Então, elas ficam quietinhas esperando o momento que o hospedeiro baixe as suas defesas. O que que baixa a defesa no hospedeiro? Eu não vou entrar em detalhes, mas existem alguns mecanismos de defesa. E há doenças que interferem nesses mecanismos de defesa. São as doenças que a gente diz que comprometem a imunidade. A mais relacionada hoje em dia com a tuberculose é a infecção pelo vírus HIV, quando ele não está sob controle. Quando já, primeiro, já se tornou a doença AIDS, e mesmo com a doença, você não necessariamente tem que desenvolver a tuberculose. Se você tem a bactéria e tem o vírus, você tem que fazer o que se chama de profilaxia, de prevenção, de tratamento da tuberculose latente. Ou seja, o paciente de HIV não pode ficar com a bactéria quieta, esperando, porque ele vai desenvolver a tuberculose em 50% dos casos nos próximos 5 anos. Eu disse que se uma pessoa não imunocomprometida tem a bactéria aqui dentro, ela pode morrer sem desenvolver a doença. Mas os estudos mostram que as pessoas imunocomprometidas vão desenvolver a tuberculose em 5 anos, metade dos casos. Pessoas imunocomprometidas, pessoas que têm a sua imunidade baixa, né? Quando baixa a imunidade. Olha só, tem uma coisa aí que é uma doença do século, né? Que é a depressão, por exemplo. Depressão baixa a imunidade? Baixa. Baixa a imunidade. Eu tenho casos que claramente a marca da desenvolvimento da tuberculose dele, quer dizer, de passar de tuberculose em infecção para tuberculose em doença, são fatores ligados à saúde mental do indivíduo. E às vezes não é a saúde mental profunda, uma questão muito profunda. Eu tenho casos de pacientes que tiveram uma desilusão amorosa importante, em um mês aquilo gerou neles um quadro depressivo mesmo, que ele tem um pezinho lá atrás, mas talvez nunca desenvolvesse. Em dois, três meses, a imunidade do indivíduo baixou. Pessoas das minhas relações, eu os tratei, inclusive, não haviam outros fatores de risco e foi marcadamente questões de, no caso desse, desilusão, outros de estresse. O estresse também diminui a imunidade. Por isso que eu digo, como é que a gente vai erradicar uma doença que tem 2 bilhões e 300 milhões de pessoas portadoras da bactéria, se tantos fatores podem contribuir para que a doença acorde. Eu faço um movimento grande para a gente linkar o tabagismo, o uso de cigarro com a tuberculose. A OMS já disse que aumenta a chance de você desenvolver a doença em três vezes. Talvez só mesmo. O único mecanismo de combate seja a questão da conscientização. Conscientização da população como um todo, capacitação de um corpo médico para agir, reagir, perceber, tratar. Celeste, é fundamental, deixa eu te interromper, desculpe. Tranquilo. É fundamental um programa como o de vocês aqui na Boas Novas, pela penetração que eles têm. A tuberculose é uma doença que se transmite pessoa para pessoa. Se você hoje começar a transmitir, mas se você hoje fizer o diagnóstico, tem dois benefícios nisso. Você não aprofunda as lesões no órgão que a doença estiver e você para a transmissão, porque em 15 dias você já reduz a carga de bactéria em praticamente 100%. Alguns estudos dizem que até dois meses você ainda pode transmitir, mas a queda é abrupta. Os remédios são realmente eficientes no controle da doença quando a bactéria é sensível, que é a maior parte dos casos. Se você não trata direito, se você leva seis meses para se tratar, como é o que a gente vê, né, Roberto? Pessoas que ou vão procurar pela primeira vez em seis meses, por não acreditarem que estavam doentes. Ou, que é pior, pessoas que procuram regularmente uma unidade de saúde, vão, voltam, como o Roberto diz, e saem com uma receita de xarope, não se pede um exame de escargo, que é um exame que possui, o exame simples custa cinco reais. Em menos de 24 horas você pode ter o diagnóstico e as pessoas, por isso mesmo, não pedem. E essa é uma questão que a gente tenta, ao programa, ao estar presente num programa tão importante como o de vocês, é dizer o seguinte, os sintomas da doença quais são, e dizer para os profissionais de saúde, pensem na tuberculose. Pensa, o primeiro sintoma, por mais leve que seja, mas pensa, avalia, investiga, porque se for, já vai cuidar e já vai resolver. A mobilização, no começo do século XX, particularmente no Brasil, quando ainda não existia cura, existia uma grande mobilização da sociedade civil da época, de intelectuais, tinha a Liga Brasileira contra a Tuberculose, a própria Federação de Bandeirantes do Brasil surgiu também com trabalhos nessa natureza, cruzada contra a tuberculose, uma série de movimentos sociais que, de alguma forma, procuravam ajudar as pessoas que tinham tuberculose, de uma doença que até então não existia cura. No momento que se descobre a cura e tem uma baixa, assim, do número de pessoas afetadas visualmente, que se soubesse, esse movimento se é desarticulado. No final, no começo de 2001, 2002, 2003, preocupados, os números que chegavam, que começaram a chegar até nós aqui do movimento social no Rio, criou-se o Fórum de ONGs na Luta contra a Tuberculose, o Fórum ONGs TBRJ. Com essa proposta, exatamente, de começar a provocar essa discussão com diferentes atores comunitários e fazer essa interlocução entre academia, entre gestores e sociedade civil. Porque discutir, levar informação, aquelas associações comunitárias que podem estar, que têm a capilaridade de estar junto com as pessoas, ter uma credibilidade maior, as pessoas ouvem mais, elas têm acesso, pudessem estar levando essa informação. Olha só, existe uma doença que acomete as pessoas dessa forma, existe um tratamento dessa forma, que pudesse acompanhar esse tratamento. O Fórum foi criado em 2003, teve um crescimento muito rápido, uma adesão de organizações muito grande, e a partir daí, outros espaços similares começaram a ser criados no Brasil. Hoje nós temos, por exemplo, a Parceria Brasileira contra a Tuberculose, que é uma rede nacional, que envolve movimento social, envolve gestores, envolve academia, inclusive empresas também, grupos empresariais. Cresceu muito, mas ainda é muito pouco. A mídia divulga muito pouco. O Tiaguinho falou durante um determinado período na televisão, e a mensagem entrou por um lado, saiu pelo outro, e ele falou assim, mas isso é problema daquele pessoal, não é problema meu. Até quando as pessoas se descobrem doentes, não posso falar com ninguém, eu tenho que ficar caladinho. É muito comum, no Rio de Janeiro, tivemos vários relatos de pessoas expulsas de onde moravam, porque uma doença que se transmite pelo ar, que está associada à morte, estão fora daqui, vai embora. Imagina o que é que uma pessoa dentro de um presídio com tuberculose, com todas as agressões aos direitos humanos, a qualidade de vida dela, ainda se descobriu com tuberculose. Então, na realidade, as barreiras são muito grandes. Então, quanto mais se mobiliza pessoas de diferentes espaços, as nossas reuniões mensais do Fórum de Tuberculose aqui no Rio, por exemplo, lá tem uma participação muito grande de gestores. Hoje, muitos agentes comunitários de saúde têm participado das reuniões, apesar de serem de ONGs, mas elas vêm. Isso é importante porque o diálogo vai se dando de uma forma mais tranquila. As pessoas têm outras formas de comunicar que aquela que eu vou fazer no meu condomínio não é a mesma que eu vou fazer na comunidade, nem é como fazer com a população de rua, que vai ter uma dificuldade muito maior de aderir àquele tratamento. Eu fico pensando, assim, e o objetivo do programa de hoje, não necessariamente a gente falar sobre os tipos de tuberculose, o tratamento, isso e aquilo, porque isso a gente entra na internet e vai até poder encontrar. Mas é importante. Não, não, nós vamos falar, eu quero falar. Mas, assim, é porque eu acho que o ponto fundamental é a gente falar da conscientização. Dessa questão da conscientização de cada um de nós, como participantes desse grande movimento, né? De levar informação, de levar, empurrar para o tratamento, garantir o tratamento completo para que se vença cada vez mais essa barreira, né? A conscientização, para mim, é a palavra-chave do programa de hoje. Hoje eu vou para o intervalo e volto, porque aí eu queria falar mesmo sobre isso. Quais são os sinais de alerta, né? Vocês já falaram aqui na questão do escarro, a gente já falou um pouquinho no informativo inicial, mas quais são os sinais de alerta para a questão dessa doença? Como tratar, como é que ela se transmite, cuidados mesmo a respeito disso e onde buscar esse tratamento, eu acho que é importante. Tá legal? Intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.